Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando o seu sabadão aqui, cara, começando um sábado como fazia muito, mas muito tempo, muito tempo mesmo, vocês não imaginam, muito tempo, vai logo, pô, é que é um anime aqui, fazia muito tempo que a gente não começava um sábado assim, com notícias tão interessantes e com fatos tão marcantes, vamos começar falando aqui do Robert Tins, nosso querido Robert Tins, cara, esse aqui é ele ano passado no Texas Pro, o show que ele venceu, superando o Logan Franklin, trouxe um físico muito bom, fazia um tempo que não competia, falou estou de volta, em dezembro no Olimpia a coisa não foi tão boa assim, acabou ficando com a décima colocação, não chegou super seco, e uma das maiores críticas em relação ao seu físico eram as pernas, suas pernas precisam de mais volume, e o Robert Tins parece que ouviu finalmente as críticas, que está fazendo o que é necessário, olha só esse clipe que ele postou ontem à noite, olha como está bizarra a perna dele, ele vai competir no próximo final de semana no Texas Pro novamente, buscando vaga, tá impressionante, lógico que é uma visão ali de cadeia extensora, as pernas, enfim, vamos esperar pra ver o físico inteiro, mas de qualquer forma, me chamou a atenção demais, e ele fala aqui na legenda, consistência é tudo, e eu tenho ouvido aí minha carreira toda que, caso você traga suas pernas, caso você melhore suas pernas, vai ser difícil de bater você, você estará no caminho, e ele fala que ele sempre tentou ser aquele cara que não, não, não pensa que sabe tudo, ele sempre tentou ter humildade nessa parte, e ele tá ouvindo o lance, e tá crescendo as pernas, e a pergunta que fica é, quanto será de pernas que ele vai conseguir crescer? Quanta melhoria ele vai trazer pra esse físico de um ano pro outro? Enquanto você vê o Robert Tins posando aí, já vai, se inscreve no canal, liga notificações, fortalece a gente, isso é muito importante, eu sei que muita gente vê o canal, não é inscrito, YouTube mostra pra vocês, pra vocês não muda tanto, mas pra gente, pra mim que tem o canal, cara, esses números impulsionam muito o algoritmo, impulsionam muito o canal, então conto com vocês aí, obrigado. Isso aqui é uma foto de uma página de revista de muito tempo atrás, quando tinha revista, nossa, ainda existe, né, mas quase ninguém vê, eu acho, e era sobre um treino de ombros do Phil, e ele fala o seguinte, olha só, todo mundo fala sobre o dia de peito, dia de perna, dia de braço, mas eu não ouço ninguém falando do dia de ombro, e cara, ninguém fala, né, apesar de ser um músculo tão importante, um músculo que dá ali um contorno, que dá ali um volume, que dá um aspecto 3D na musculatura, mesmo de roupa, quase nunca se fala em treino de ombro, né, cara? Eu não vou mentir, eu acho que eu nunca nem pensei assim, hoje eu vou pra academia fazer um treino de ombro, e eu falo isso porque o meu pai me ensinou a nunca mentir, já que o seu pai também te ensinou a nunca mentir, não faz ele mentir pra você nesse dia dos pais, dê um presente que ele vai gostar realmente, dê insider pra ele, talvez você já dê um presente pro seu pai, que ele falou assim, eu gostei, meu filho, tudo bem, mas cara, dessa vez, dá um presente que ele vai realmente gostar, que ele vai realmente curtir, que ele vai realmente usar. Uma sugestão aqui são as cuecas Comfort da Insider, cara, que se encaixam muito bem, se adaptam ao corpo, tem regulagem térmica, não esquentam, não apertam, e o mais importante que eu acho, que é a coisa que faz muita diferença pra mim é, ela não enrola e ela não aperta na perna, que cara, pra mim é um grande diferencial, não fica aquela coisa incômoda. Aproveita e manda também uma performance t-shirt 2.0, lançamento, olha só, com a tecnologia Outlast, desenvolvida pela NASA, pra dar maior conforto térmico pra você, pro seu pai. As roupas da Insider sempre tem um caimento muito bom, um conforto muito grande, a malha é molinha, se adapta bem ao corpo, não esquenta. E pra mim a coisa mais importante é a agilidade, a facilidade de poder comprar suas roupas pela internet, numa experiência que é fácil, rápida e tranquila. Tem aqui o provador virtual da Insider também, você coloca aqui seus dados e vai descobrir qual é o tamanho ideal pra você. Você também tem aqui a tabela de medidas, caso você fique na dúvida, não tem como errar. E claro, se acontecer alguma coisa, a troca é fácil, rápida e grátis. E eu sei, cara, eu sei que você aí, nesse momento, ainda não sabe o que dá pro seu pai, ainda não comprou nada. Então aproveita agora, aproveita esse momento, corre lá na Insider, usa o meu cupom, cupom SHAIM12, pra ter 12% de desconto no site todo. E garante agora o presente do seu pai, pra você não ficar mal com ele, né? Corre lá agora então, InsiderStore.com.br, o link tá na descrição. Faltam poucos dias pro Goiânia Pro e o Felipe Franco chega lá como o Franco favorito. Faz assim, comenta só de bodybuilding, vai? Saiu um vídeo na Growth TV com o Felipe Franco treinando com o Leo Stronda, o Leo Stronda levou ele, puxou ele ao limite também aí. Ele tá forte demais, treinando pesado demais, isso tá se refletindo positivamente no físico dele, no condicionamento dele. Olha só esses stories, olha a cara de caveira que tá o Felipe Franco, olha como tá chupado o rosto, como ele tá seco. Aquele aspecto depletado que mostra que o cara fez a lição de casa. E ele fala um pouquinho sobre essa preparação lá no vídeo da Growth TV, olha só. Mesmo conquistando o primeiro lugar em Portugal, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho... Já estamos, né? Num trabalho que eu acredito que seja superior agora pro palco de Goiânia. Esse campeonato veio à tona de uma brincadeira que o Giga acabou brincando de um desafio, mas eu já tinha esse campeonato em si no radar, porque eu não me senti tão condicionado pra estar subindo em Portugal de uma maneira que eu conseguisse isso me superar. Então eu precisei de um tempo mais hábil aí pra conquistar esse resultado. E olha só que loucura, cara. Ontem a Angela Borges e o Maravilha Delo, o Vander, tá aí aparecendo ali embaixo, ó. Eles foram na Revive Jean fazer um treino com o Chris Bumster, cara. Eles filmaram alguns storyzinhos ali, mostraram a academia, uma baita de uma academia. E a Angela gravou um negocinho com o Bumster. Olha só a mensagem que ele passou, como ele foi simpático, como ele foi legal. Quem colocou esse ban que eu ia treinar com esse ban? Acertou. Quem não colocou, errou. E ele vai deixar um recado pra vocês aí no Brasil, ó. Cara, foi legal demais isso aí. Angela gravou um vídeo lá bem emotivo, bem emocionante, com bastante coisa interessante que o Bumster não costuma falar. Aqui tá o Vander com o Chris Bumster, falando que foi uma tarde muito diferente, aquela coisa que você não planeja. E que o Bumster foi ali de uma atenção, de uma gentileza. Cara, isso que é importante, né? E isso é muito legal. O cara tá no topo do mundo mesmo assim. Ele tem humildade. Ele continua sendo ali um cara gentil. Cara, isso não tem preço. E no final das contas, rolou uma ligação, hein, cara? Ali, ó. Entre o Ramon e o Bumster. Puseram os caras ali pra trocar uma ideia. Sorrisos foram trocados ali. Olhares foram trocados. No fim das contas, cara, todo mundo quer ganhar. O Bumster sabe que o Ramon tá chegando. O Ramon tá chegando, quer vencer. Mas no fim, com certeza, cara, tem um respeito muito grande entre os dois. Uma admiração mútua muito grande. E aqui tá na legendinha aqui do story. Ó, o convite foi feito. Falta só data e lugar, hein, cara? E o Ramon tudo feliz ali. Que é o convite pro treino, né, mano? E foi tão legal que inclusive o Bumster repostou. E escreveu aqui, ó. Ramon! E marcou o Ramon. Cara, que legal essa interação. E eu consegui acesso a parte do vídeo aqui. Vi algumas coisas. E, cara, posso garantir. Vai ser um negócio... Até me arrepia. Vai ser um negócio diferente. Vocês não perdem por esperar. Deve sair amanhã no canal da Angela. E eu vou colocar só um trechinho aqui. Só pra atiçar vocês. Pra vocês ficarem aí ligados. Sempre lembrando. O link do canal da Angela tá aqui na descrição. Já se inscreve. Notificação. Porque o vídeo sai amanhã. Quero fazer um convite pra você. Com toda certeza. São dois grandes nomes da Classic Physique. Dois grandes nomes em cima do palco. E fora do palco. Que reúnem milhões de fãs. Você imagina um crossover desses dois caras. Imagina um vídeo desses caras juntos. Cara, e explodir a internet. Com toda certeza. E eu falei pra vocês que esse vídeo que a Angela gravou ali. E o Vander gravaram com o Bumster. É um vídeo diferente. É um vídeo, cara, que trouxe surpresas. Conversei um pouco com o Vander. E ele não pode contar muito. Mas ele vai falar um pouquinho pra gente. O que vocês podem esperar desse vídeo. Fala pra gente aí. Eu sei que você não pode falar muito, cara. Mas o que aconteceu? Como foi? O que a gente pode esperar? Conta aí. Fala, Miguel Chaim. Todos os assinantes aí do canal. Tudo bem? Ontem foi um dia bastante interessante. Muito especial pra nós. Nós estávamos em Boca Raton. Na casa de um amigo. E aí surgiu a situação. De encontrar com o Siba. Na academia dele. Na cidade de Porte St. Lucie. Que fica mais ou menos uma hora e meia de Boca Raton. E, cara, foi sensacional. Porque ele foi muito receptivo. E a gente teve a oportunidade de conversar um pouco. Gravamos um vídeo emocionante. Que vai sair no canal da Angela. Eu espero deixar pronto pra amanhã. Mas as traduções acabam tomando um pouco mais de tempo. Nosso inglês, apesar de hoje já ter evoluído bastante. Já não é tão bom assim. Então, nós usamos o nosso amigo Daniel. Que fala inglês com uma fluência muito melhor. Bem nativo. Então, foi uma entrevista muito legal. E tenho certeza que vai ser uma visão diferente do Siba. Nós focamos em perguntas um pouco mais abertas. Fora da questão do atleta em si. E a Angela fez um convite especial pra ele também. Pra estar no Brasil. E foi muito legal. Foi uma tarde incrível. E é muito bom poder dividir isso com todos vocês aí. Tá bom? Espero que todo mundo goste aí da entrevista. E nos vemos em breve. Um abraço a todos. Cara, não sei vocês. Mas eu fiquei ainda mais curioso. Mais ansioso por esse vídeo. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. E só lembrando, hein. O link do canal da Angela tá aqui na descrição pra vocês. Já vai lá. Já se inscreve. Liga notificações. Pra não perder esse vídeo em primeira mão. Vou ficando por aqui. E claro, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!